Olá meus amigos, aqui é Larissa Chaves e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. Hoje vamos refletir juntos sobre a mensagem Deus permanece, contida no livro Filho de Deus, do Espírito Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Franco. Ouçamos com atenção as reflexões da benfeitura. Deus permanece, jamais abandona solidão, infortúnio. Deus permanece contigo. Ele é o fulcro gerador de poder, em torno do qual tudo e todos gravitam. Dele é a linguagem positiva, atuando à distância no equilíbrio cósmico, na força de atração das moléculas, magneticamente a ele atraídos, estamos associados uns com os outros, na grande obra de regeneração. Sua ação se expande e produz efeitos que se devem realizar através dos fenômenos vivos da natureza. Quando as circunstâncias se apresentam, as iagas, fomentando sombras e amarguras, Quando as enfermidades predominem, diminuindo as resistências, quando as necessidades se multipliquem, em turbilhão de inquietudes, quando os apodos invistam sem piedade e todos se tenham ido, Deus permanece contigo. Quando um homem cai, há um distúrbio no equilíbrio universal. Quando ele se reergue e avança, a harmonia sideral se reorganiza. Tu és como um cosmo no universo, e as leis que te regem o destino impõem-te a gravitação harmônica em torno do astro-rei. Deus aí permanece. Condutores orientam o passo. Mestres conduzem o ensino. Leis governam a vida. A tua vida escreve páginas que irão influenciar outras vidas, nelas permanecendo com exemplos, estímulos ou derrotas. Deus permanece sempre, guiando-te e fortalecendo-te para o fanal feliz. Não o duvides, nem o desconsideres. Descobre-o, pois, que Ele permanece contigo. Quão apropriada foi essa mensagem para o meu momento de hoje. Espero que, de alguma forma, tenha sido útil para você também. Lidar com a prova da distância física em relação àqueles que amamos não é tarefa fácil. Alguns experimentam a ausência em vida. Outros, através da partida para o plano maior. Alguns sentem saudade dos bons momentos que viveram. E outros, a falta do que nunca tiveram. Para alguns, o reencontro tem data certa para acontecer. E outros já não sabem ao certo quando este se dará. São momentos assim, em que facilmente nos sentimos solitários, nos sentimos abandonados, esquecidos, como se ninguém estivesse vendo a nossa dor, os nossos embates. Entretanto, Joana nos lembra sabiamente do amor divino que não deixa ninguém em abandono, das leis que nos unem por laços inquebrantáveis, de amor e sintonia, onde quer que nos encontremos. A escassez pode nos ensinar a valorizar as oportunidades de abundância. A ausência de quem amamos tem o poder de nos apontar com clareza o valor da presença. Saibamos ler e aprender na cartilha da vida. Conforme as experiências se apresentem em nosso caminho. E sejamos aprendizes dignos de renovadas oportunidades, de reencontros e de recomeços. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast Café com Espiritismo. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast. E aí